Tiago Reis e Valter Cardoso arrecadaram o terceiro triunfo consecutivo da temporada na Baixa de Loulé. A dupla encontrou o ritmo certo para manter a diferença para os adversários e subir, assim, ao lugar mais alto do pódio. Entrámos calculosos até o quilómetro 37, mais ou menos, até percebemos que o João Dias já ganhou algum tempo. Depois começámos a atacar, depois temos um furo ao quilómetro 70, continuámos a atacar sempre porque queríamos vencer a prova e foi o que fizemos. Na segunda posição ficaram João Ramos e Pedro Ré. Depois de um primeiro dia menos positivo, o piloto encontrou a confiança e a atuada certa para escalar posições na tabela classificativa. Armindo Araújo e Luís Ramalho fecharam o top 3 da classificação geral e alcançaram o primeiro lugar na categoria T3. Mudei a postura, naturalmente, abstraí-me de toda a atenção que tive ontem e consegui, de facto, conduzir e impor ritmo de forma a ir vencendo no terreno. Embora sabia que os meus adversários, que já estavam à minha frente, já estavam com um tempo de vantagem considerável. Nós acho que tivemos sempre uma atuada inteligente, este princípio, efetivamente não fizemos um bom prolo que nos comprometeu no dia de sábado, andámos imenso tempo no pó. Hoje não, hoje já conseguimos andar a prova quase toda limpa, tivemos um furo a 20 quilómetros do final que nos atrasou, mas fizemos um grande dia. O quarto posto foi ocupado por Pedro Carvalho e Romeu Melo, segundos dos T3. Seguiram-se Daniel Silva e Filipe Martins, que foram terceiros. Francisco Barreto e Carlos Silva completaram o top 5 da geral. Na categoria T4, a vitória sorriu a Bernardo e Rui Oliveira. Rui Farinha e Rui Pita foram segundos à frente dos colegas de equipa Ricardo da Silva e José Maia. Jorginho e Ruben Pedroso carimbaram o triunfo nos T8. O pódio da categoria ficou completo com a dupla Alexandre Mota e João Gomes e a dupla José Rojeira e Paulo Marques. Luís Caetano e André Conceiro foram os mais rápidos entre os T2. O jovem piloto celebrou assim a primeira vitória no todo-terreno. Francisco Dias e Mário Feio terminaram na segunda posição. O campeonato de Portugal de todo o terreno AM48 entra agora na pausa de verão e regressa no final do mês de setembro para a baixa TT Cherish Gin, Reguengos, Mourão e Redondo. Aperol aqui no final do mês de setembro era. Aperol aqui no final do mês de setembro